Dez anos da vida de William foram no silêncio absoluto. Ele perdeu a audição ainda criança e a família inteira teve de se adaptar às dificuldades e necessidades do estudante. Quase dez anos sem ouvir. Ele estava perdendo a voz, estava praticamente ficando mudo também. Um dia tudo mudou. A notícia que a solução para o problema estava disponível em Belém, transformou o destino do rapaz. O William foi o primeiro paciente no Pará a receber o implante coclear. O ouvido biônico é para quem teve a audição prejudicada ao longo dos anos e até para os que nunca escutaram. Se a prótese auditiva convencional não resolve o caso para eles, então nós podemos pensar fazendo bateria de outros exames, tomografia e ressonância, é que nós vamos ver a possibilidade do paciente fazer a cirurgia do implante coclear. O procedimento é de alta complexidade. São em média três horas de cirurgia. O pós-operatório também exige muito cuidado do paciente. O estudante está reaprendendo a reconhecer os sons da vida e ouvir a voz da mãe foi incrível. É gratificante estar voltando a ouvir. Eu acho que eu me considero uma pessoa realmente feliz. O Hospital Universitário Betina Ferro é o único na região norte do país apto a fazer o implante coclear. Mas apesar da capacidade para até 12 cirurgias por mês, faltam pacientes. Existe demanda e nós estamos atrás desta demanda reprimida porque ela não está chegando no Betina. Precisamos do apoio de toda a imprensa para divulgar para todo o estado do Pará, está certo? De que aqui no Betina Ferro de Sousa nós realizamos este procedimento caracterizado por ser de alta complexidade e no norte do país só nós realizamos de forma pública. O Ilha aproveita bem a nova vida. Fez da oportunidade que recebeu a ponte para realizar muitos sonhos. Escolheu estudar Educação Física depois de passar em seis vestibulares. Isso sem falar nos dois concursos públicos em que ele também conseguiu aprovação. Virou o orgulho da família. Ele sempre teve força de vontade. Eu acompanhei para ele não sair da escola. Eu acompanhei ele na escola. No início que ele perdeu, eu acompanhei. Só que eu vi que ele tinha muita força de vontade. Nós, eu e o pai dele, nós nunca abandonamos. Sempre nós demos... E quando veio o implante coclear foi o maior presente que ele já recebeu.